Então, olha só, a gente falou na aula passada, nós fechamos, falamos um pouquinho sobre os números racionais, ok? Então, a gente falou dos racionais, nós falamos sobre a questão dos racionais pertencerem a um conjunto a fim de dar conta dos casos, né, que eu tenho números quebrados. Então, por exemplo, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4. O que a gente falou sobre os números racionais? Vamos lá. Então, a gente falou que ele pertence ao conjunto que a gente chama de Q, ok? É um Q aqui com um traço a mais. Esse Q refere-se a quociente, tá? E por que quociente? Porque os racionais, eles de fato representam uma determinada divisão, tá? E aí, nós dissemos o que sobre os racionais? Nós dissemos que os racionais... Nós dissemos que os racionais, eles são um X que pertence a A sobre B, ok? Tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence também aos conjuntos dos números inteiros. Porém, né? É, vou botar um E aqui. E B é diferente de zero. Ou eu posso colocar assim, pra facilitar a nossa vida, né? Eu posso dizer que B pertence aos inteiros, só que com asterisco aqui, indicando que é os inteiros, exceto zero. Tranquilo? A gente viu essa forma de dominar, beleza? Então, olha só. Onde? Vou botar assim. Onde A é chamado de numerador e B é chamado de denominador. Deixa eu trocar esse preto aqui. e B é chamado de denominador, ok? Tranquilo. Aí, nós fizemos alguns desenhos, né? Mostramos quem era, por exemplo, dois quintos, três quintos, quatro quintos, né? Nós chegamos até mesmo a resolver alguns problemas ligados a isso, tá? Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais da teoria que está vinculada a esse conjunto chamado racionais, ok? Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que entender é que, de fato, os racionais, ele é uma divisão. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Então, seguinte. Eu tenho, por exemplo, o dois quintos. Quem é, efetivamente, o dois quintos? O dois quintos tem essa forma que a gente chama de forma fracionária, tá? Essa forma de escrever, assim, numerador e denominador, porque esse aqui é fração, tá? Então, tem uma outra forma de eu também descrever esse número, que é a chamada a forma decimal, tá? Então, como é a forma decimal? Basicamente, eu vou pegar o dois e vou ter que dividir por cinco, tá? Então, o que eu vou ter que fazer com esse carinha aqui, ó? Dois dividido por cinco, ok? Quanto é dois dividido por cinco? Então, não tem um cara aqui suficiente, né? O que a gente faz nesse caso? Bota um zero aqui, depois bota um zero vírgula aqui, ok? Vinte dividido por cinco dá quanto? Quatro. Quatro sobrou quanto? Então, vinte dividido por cinco corresponde a zero vírgula quatro, tá bom? Então, isso aqui é igual a zero vírgula quatro. Tranquilo? Tá? E aí, o que acontece? Isso daí também poderia, por exemplo, facilitar a nossa vida para escrever, por exemplo, o percentual, né? Porque para escrever aqui o percentual, bastaria eu fazer o quê aqui nesse caso? Bastaria eu pular duas casas decimais, tá? Então, aqui tem zero vírgula quatro. Vou pular uma, ficou quatro vírgula alguma coisa. Pulei a segunda, vai ficar quanto? Quarenta. Quarenta. Quarenta por cento, tá? Só um adendo aqui para a gente, ou quatro sobre dez, por exemplo, só um adendo aqui para a gente facilitar a nossa vida quando a gente for falar de porcentagem, ok? Então, aqui, ó, o seguinte. Então, se eu tenho, por exemplo, um quarto, né? Um quarto, vamos somar esse exemplo aqui. Isso aqui é literalmente o quê? Um dividido por quatro, ok? E um dividido por quatro, mesma história, acrescento zero, zero vírgula. Dez dividido por quatro, quatro vezes dois dá oito, mas aí sobra dois, não é isso? Bom, não quero fechar a conta, tá? Então, vou acrescentar de novo mais um zero. Então, ó, vinte dividido por quatro, cinco, então, deu zero vírgula vinte e cinco. Bom, mas aí, a gente está vendo alguns números que costumam aparecer com certa regularidade, tá? Então, zero vírgula vinte e cinco, zero vírgula três, zero vírgula dois, tá? Mas tem alguns números, tá? Que vai ter um probleminha, tá? Dentro aqui dessa brincadeira, tá? Quem são esses caras que vai dar um probleminha aqui para a gente? A gente vai ter um probleminha quando a gente começar a descrever alguns números. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, o famoso um sobre três, por exemplo. Vamos dividir? Então, vou pegar um dividido por três. Aí, o que vai acontecer? Zero vírgula. Dez por três? Três. Três, sobra quanto? E aí, o que eu posso fazer? O que acontece? Sobra quanto? De novo? E de novo? Isso aqui não vai parar nem isso aqui, né? Tá? Então, vai ficar zero vírgula três, 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 três. Perceba esse cara aqui é um número racional? Ele é um número racional, tá? Ele está dentro dessas condições aqui, ó. O A pertence aos inteiros, o B pertence aos inteiros, diferente de zero. Ok? Então, ele é um cara racional. Só que dá para perceber também que ele é um pouco diferente desse caso aqui. Porque esses casos aqui, a gente chega até um determinado valor. Tá? Mesmo que sejam muitas casas depois da vírgula. Então, por exemplo, eu posso ter uma determinada fração que dê assim, ó. Dois, vírgula, três, oito, sete, meia, nove, quatro, três, dois, cinco, sete, seis. Parar aqui. Isso aqui vai ser um número racional? Vai ser um número racional. Sempre que eu tenho um número limitado de valores após a vírgula, vai ser um número racional e não é nada diferente do que a gente definiu até agora. Tá? A dízima, no caso, não é. Oi? A dízima, no caso, não é. O que a dízima não é? É um número racional. Não, ela é um número racional. Mas, para além de um número racional, tá? Ela vai ter a classificação de dízima. Tá? Então, assim, é porque vocês já sabem o que é dízima, né? Mas eu estou me comportando como se você nunca tivesse ouvido falar de dízima na sua vida. Você vê que eu não usei a palavra dízima. Vocês já usaram. Quando eu dividi aqui, você olhou, é dízima. Mas eu não falei ainda. Por mais que eu sei que você sabe, né? Então, a gente só está construindo isso teoricamente para não preencher, para não ficar alguns buracos na hora de você compreender a sequência lógica ali da álgebra ali no meio, tá? Por quê? Porque isso, inclusive, pode te confundir. O cara pode colocar um número assim e perguntar se um número com essa cara aqui, por exemplo, é dízima ou não é dízima, tá? Bom, gente, o que basicamente define para a gente o que é dízima, né? Só para a gente não ficar gastando tempo aqui com escrita teórica. Praticamente, o que vai definir para a gente o que é dízima é quando, olha só, vamos lá. Se eu tenho uma sequência de números após a vírgula, independentemente de quantos números sejam, independentemente, é, claro, querido. E aí, o que acontece? Independentemente de quantos números sejam, é, e eu vou te pedir bem uma coisinha, por gentileza. Não tem aquele, aquele paninho? É. Vou pedir para você botar de molho igual você fez daquela vez. O que você quer? Boa tarde, tudo bem? Esse aqui é de lá, para lá. Então, olha só, se eu tenho uma sequência limitada, eu chamo apenas de um número fracionário, e o ponto acabou, ou um número decimal aqui nesse caso, né? Não está na forma fracionária. É um número decimal e pronto. Tá? Esse cara aqui também está na forma fracionária. Todos eles aqui estão na forma fracionária. Tranquilo. Mas, quando eu tenho um cara que, depois da vírgula, eu tenho uma sequência, eu chamo isso aqui de quê? Isso aí, de dízima periódica. Então, essa aqui é a dízima periódica. Ok? Tá? E aí, o que basicamente vai definir para a gente a dízima periódica? A dízima periódica vai ter sempre uma sequência de números repetidos. Tá? Que não é, se repetirão infinitamente. Que não necessariamente será o mesmo algarismo. Mas, em algum ponto, ele vai ter números e a gente vai ver esse padrão de repetição acontecer sempre. Então, por exemplo, vou colocar aqui mais exemplos da dízima periódica. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, 2,12345345, ok? E aí, eu tenho um cara ali que está se repetindo, que é quem? 345. E quando eu boto reticências, eu quero dizer que o 345345, que chegou o período e vai continuar repetindo esses valores ali periodicamente. Ok? Então, basicamente, isso daqui é quando eu tenho uma dízima periódica. Tá? Eu tenho uma repetição. Tá? Então, ah, mas o 12 aqui não está repetindo, não tem problema. Aqui, a partir de um momento, ele começa a repetir. Se a partir de um momento ele começa a repetir o tempo todo, basta isso para eu saber que é uma dízima periódica. Ok? E aí, ele pode ser, por exemplo, 0,139139 e assim por diante. Ok? Tranquilo até aí? Bom, e aí eu posso ter duas coisas distintas aí quando a gente está falando de dízima periódica. Uma coisa é quando eu tenho antes do período. O que é o período? É exatamente esse valor que vai se repetindo, tá? Então, a gente vai pensar aqui duas coisas, tá? A gente vai pensar a partir daqui que eu tenho uma parte inteira. E a parte inteira, basicamente, é quem está antes da vírgula. E quem é essa parte inteira aqui no nosso caso? É o 2, ok? E eu tenho também o período. Quem é o período aqui? É o 3, 4, 5. Mas nesse caso, eu tenho alguém que está antes do período, não tenho? Esse cara aqui. Quem está antes do período, eu chamo de quem? De... Isso aí, anti-período. Ok? Então, aqui eu tenho o anti... O anti-período. O anti-período é o... Todas as vezes que eu tiver um anti-período, isso indica que há... Que eu tenho uma dízima... Periódica... Composta. Ok? Então, sempre que eu tiver um anti-período, tá? Então, eu tenho uma dízima periódica composta. Se eu tiver só parte inteira e período, é uma dízima periódica simples. Ok? Tranquilo? Então, vamos pensar na estrutura aqui. Bom, a gente falou de números racionais. Para representar os números racionais, nós falamos dos números... É... Dos números fracionários. Que aí, esses números fracionários, eu obtenho a forma... A forma... É... Decimal. Dividindo esses números, um pelo outro. Ok? Dessa divisão, eu posso ter só uma forma decimal, só um número decimal, ou eu posso ter, para além de um número decimal, eu posso ter uma dízima periódica. Que essa dízima periódica, ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Ok? Alguma dúvida? A princípio, tá tranquilo? Podemos prosseguir? Então, ok, vamos lá. Aí, o que ocorre? Gente querida e gente não querida. Bom, quando a gente está falando das dízimas, tá? O que, para a gente, vai interessar? Vai interessar para a gente, quando eu tiver uma dízima periódica, e tendo essa dízima periódica, eu precisar transformar essa dízima periódica em fração. Tá? Então, por exemplo, eu fiz o contrário, eu queria botar o asterístico vermelho e o coisa azul. Obrigado. E aí eu quero basicamente transformar a minha dízima periódica em fração. E aí, por exemplo, eu tenho 0,121212 reticências, tá? Aí eu quero transformar essa dízima aqui em uma fração, tranquilo? Então, a gente tem duas formas básicas de fazer essa transformação. Uma forma que a gente tem, que muita gente gosta de usar, é a seguinte, é pegar esse 0,121212 e chamar isso aqui de x, ok? E dizer que x é igual a 0,1212 e assim consecutivamente, ok? Isso aqui eu peguei a dízima periódica e eu quero transformar em igual a lei. A segunda fase da etapa é pegar esse valor aqui, a vírgula, tá? Pegar a vírgula e jogar para dentro do período, tá? Ou o final do primeiro período. Então, o final do primeiro período está onde? Está aqui, né? Um, dois e vem outro. Para eu conseguir jogar essa vírgula aqui, eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Por 100, né? Se eu multiplicar por 10, pula uma casa. Se eu multiplicar por 100, pula duas. Então, basicamente, eu vou ter que pegar isso daqui e multiplicar por 100, tá? Multiplicando por 100, como é que vai ficar essa brincadeira? Vamos escrever aqui em cima. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 100. Então, 100 vezes x, 100x, é igual a 12, 12, 12 e assim consecutivamente, ok? E agora, o que a gente faz logo após isso? A gente pega e subtrai o de cima pelo de baixo, tá? O maior pelo menor. Então, eu vou fazer a subtração aqui, ó. Por quê? Quando eu fizer a subtração, concorda que o que está depois da vírgula aqui vai tudo desaparecer? 12, 12, 12, 12, 12, 12, eu vou poder riscar? Vai dar tudo zero? Ok? Então, fazendo a subtração, vai ficar como? 100x menos x dá quanto? 99x, ok? É igual, esse 12, 12, 12, 12 aqui vai todo mundo embora. E quanto é 12 menos zero? Então, ficou que x é igual a 12 sobre 99, ok? Tranquilo? Então, eu cheguei aqui ao valor, tá? Que não está simplificado. Aqui nesse caso, por exemplo, eu posso simplificar. Então, a gente viu naquela questão da fração equivalente que eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aqui eu posso dividir por quem? Pode dividir por 3, né? Então, 12 dividido por 3? 99 dividido por 3? 33. Agora, por favor, pega a sua calculadora e bota 4 dividido por 33, por favor. Tá? Pode ser que ela arredonde... Não, não deveria, não. Arredondado nesse caso, não. E ver se dá 0,12, 12. Deu? Deu? É isso aí. Tem que dar, tá? Eu deveria ter começado com o caso mais simples, né? Não comecei com o caso mais simples. Que é o quê? Eu tenho, por exemplo... É... Vou só testar isso que a gente fez aqui, ó. Do 0,33,33. Então, se eu tenho aqui, ó... Que é o transformar, por exemplo, 0,333 reticências, tá? Faço basicamente a mesma coisa. Então, chamo x igual a 0,333. Ok? Agora, eu vou jogar isso aqui aqui pra dentro, né? Só que aqui eu multiplico por quanto? Por 10 só. Não é isso? Porque eu não preciso muito pegar por 100. Então, vai ficar 10x igual a 3,333. E aí, faço a minha continha. Esse aqui vai embora, né? Então, 10x menos x vai dar 9x é igual a 3. Então, x é igual a 3 sobre 9. Se eu simplificar, dividir por 3 e sim embaixo, vai dar 1 terço conforme a gente já tinha verificado aqui nesse exemplo. Ok? Tranquilão? Vamos lá. Então, a gente estava falando sobre uma dízima periódica simples, né? Sem o antiperíodo, tá? Agora, a gente vai fazer com a dízima periódica composta, tá bom? Então, primeiro a gente fez com a dízima periódica simples. Agora, com a dízima periódica composta. Então, por exemplo, se eu tenho assim, 0,42666. Aí, acontece. O que que a gente faz aí, né? Nesse caso? A gente, primeiro, a gente clama o sangue de Jesus. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz é jogar a vírgula para o final do antiperíodo. Ok? Final do antiperíodo. Então, para jogar para o final do antiperíodo, o que eu vou ter que fazer com aquele cara ali? Multiplicar por 100, ok? Porque são duas casas. Aí, eu chamo esse cara aqui de X, né? Então, eu vou dizer que X é igual a 0,42666, ok? E aí, para jogar para o fim do período, então, vai ficar o quê? 100X igual a 42,6666. Ok? Joguei para o final do antiperíodo? Joguei. Agora, eu quero jogar para o final do período, tá? Então, agora vai ter que ficar onde? Depois do 6. Mas aí, para ficar depois do 6, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 1.000, né? 10 também pode ser 10. Se você entender que 10 é daqui para cá. Tá? Pode ser 10. Mas, ou se eu pensar aqui, vai ser 1.000, ok? Então, vai ser 1.000X é igual a 426,6666. Aí, o que acontece? Subtração nele, tá? E aí, esse aqui vai desaparecer, ok? 1.000 menos 100. Vai dar quanto? Vai dar 900, né? 900X é igual a 426 menos 42. Agora, faz essa continha aí. Deixa eu botar aqui, ó. 426 menos 42, que eu não gosto de pensar em conta de menos, cara. Oi? É... 384. E aí, ficou que X é igual a 384 sobre 900, ok? Oi? Ali é 12 ou 10? 12. Ok? E aí, é claro que daqui eu posso simplificar, ok? Posso simplificar, por exemplo, posso começar dividindo por 2, né? Por 4 dá? Dá por 4 também. Então, eu posso dividir os dois por 4. Mas, sabe por exemplo, só para a gente ver se está certo? Pega 384 e divide por 900, para ver se está certinho. 384 por 900. Isso não foi na subtração. Isso aí, né? 0,42666, né? Então, aproveita e já divide isso aqui por 4 para mim, meu filho, por favor. Preguiça. Vou pegar isso aqui e dividir por 4. Isso, e depois 900 também. Nossa senhora é mais simples, né? 900, 250. 100 e... É... 75, não. 120... 96 aqui. E aqui quanto? 225? 225, é. Ok? Então, 96 sobre 225, basicamente simplificado, tá? Mas aí, na dízima periódica simples, basta eu pegar, chamar o cara de X e depois jogar para dentro do período. Tranquilo. Na dízima periódica, eu vou ter que chamar o cara de X, mas eu vou ter que primeiro jogar para dentro do anti-período e depois jogar para dentro do período. Acabou. Só isso. É só fazer a continha e a gente vai extrair. Mas também tem uma setezinha que o pessoal gosta de usar, tá? Para quem gosta de fórmula. Eu, particularmente, acho que não precisa, tá? Mas tem duas fórmulas. Um, para a dízima periódica simples, tá? Que é essa daqui, ó. IP menos I sobre 9... Então, ó. Quem é o I? É a parte inteira. O P é o período. E aí, o 9 é o seguinte. Tantos 9... Quantos... Forem... Os períodos. Tá? Isso aqui está muito mal elaborado, mas... Eu vou dar um exemplo que aí fica mais claro. Então, por exemplo, é... A gente tem... 1,32... 32 reticências, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Parte inteira. Quem é a parte inteira? Período. Quem é o período? 32. Menos a parte inteira. Quem é? 1. Sobre 9. Tanto os 9 quanto foram os períodos. O período é composto por quantos algarismos? Então, eu boto 2 algarismos 9. Ok? É isso. Então, aí fica 131 sobre 99. Pode confirmar aí na calculadora, por favor. Ver se vai dar aquilo mesmo. Tá? E aí, eu tenho o seguinte. O outro que é... IAP menos IA sobre 9... 0 reticências. O I a gente já sabe que é a parte inteira. P a gente já sabe que é período. Quem é o IA? É o anti-período. Ok? Aqui, tantos 9 quanto foram os períodos normal. Igual aqui. E aqui vai ser tantos zeros... Quantos forem... O anti-período. Então, aqui, por exemplo... Vamos pegar aquele ali mesmo como exemplo, né? Pra ser mais prático. Então, a gente tem... 0,42666... Reticências. E aí, eu vou pegar quem? I a parte inteira é quem? 0, né? Ante-período... 42. Período... 6, né? É isso? Período é só o 6. Ok? E aí, vamos lá. Menos... Parte inteira. 0. Ante-período. 42. Tanto os 9 quanto foram os períodos. Então, o período é composto de quantos algarismos? 1. Então, vai ser 1. E o outro é composto de quantos anti-períodos? O anti-período são 2 algarismos. Então, ficou exatamente isso aqui, ó. 426 menos 42. O que a gente fez ali, ó. 426 menos 42, né? Que dá 384 sobre 900. Que é igual a 96 sobre 225, ok? Então, isso aqui é para quem gosta de fórmula. Mas não precisa, tá? Só uma segunda forma. Uma alternativa aí de se fazer. Tá bom? Bom, ok. Então, eu tenho dízima periódica simples. Dízima periódica composta é a transformação, né? Bom, para eu pegar a fração e transformar em dízima, aí a gente já imagina o que é dividir a fração mesmo. Então, eu teria que pegar ali 96 dividido por 225. É claro que é uma conta meio lascadinha, né? Que a gente vai ficar ali no atabuado, sei lá, 225 e tal. Então, isso não costuma aparecer. Porque não faz nem sentido aparecer uma conta tão imbricada assim, tá? Ok? E aí, o que eu vou agora basicamente falar com vocês, que aí a gente fecha ali basicamente, é a estrutura desse número, tá? Que é o quê? Quando a gente pegar, a gente vai ter um outro tipo de caso. A gente vai ter um caso em que os números, depois da vírgula, eles vão seguindo infinitamente, tá? Porém, mesmo seguindo infinitamente, eles não vão ter um período, tá? Esses casos são chamados de números... Irracionais. Tá? Então, os números irracionais. E aí, basicamente, quem são os números racionais? Primeiro, que os números racionais apareceram historicamente em um contexto de geometria, tá? Então, por exemplo, tem uma brincadeirinha, né? Que é bom pra perturbar o aluno de fundamental, né? Por isso que eu gosto da aluno de fundamental. O cara acha que vai te perturbar, mas você perturba o cara, entendeu? Que vai perturbar o cara mesmo, que é o quê? Que você pega num lugar qualquer e você, sei lá, pega isso daqui, ó. Aí, você pega um metro, né? Um metro que... Um metro é que é o valor todo dele. Centímetros, um metro. Então, você pega isso aqui de um metro, né? Risca no chão, por exemplo. Você pega um outro a 90 graus e você risca outro de um metro também. Aí, depois, você pede pro cara marcar a distância de uma ponta até a outra do que eu fiz aqui, do que fez até ali. E vê quanto é que isso mede. Um valor exato. Tá? Vai dar um valor exato? Não vai aparecer. Vai aparecer entre 1,40, não sei o quê e tal. O cara não vai conseguir bater aquele valor. Ao mesmo tempo, é 41, mas não é 42 e não sei o quê. Ele vai ver que, se ele fizer direito, né? Vai perceber que não vai bater exatamente no valor específico. Vai ficar uma coisa que é a régua, meio que não dá conta de mostrar aquele valor. Tá? E por quê? Porque depois a gente vai ver que isso é raiz de 2. Tá? Então, e raiz de 2 é um exemplo de um número irracional. Tá? Então, por exemplo, raiz de 2. Que o raiz de 2, por exemplo, é igual a 1,48. 1,42 e lá continuam. E não é periódico, tá? Não é periódico. O outro é o raiz de 3. Raiz de 3, que é igual a 1,71, tá? E lá vai fumaça, tá? Mas também não é periódico. Não é 7,1, 7,1, 7,1, tá? O outro é o chamado pi, ok? Todo mundo chama de 3,41 e tudo mais. E lá vai embora. Já é 14. Tá? Oi? 14, 14, 14. Ih, é. 14, perdão. Eu botei isso daqui, ó. 3,14 e lá vai embora. Tá? Já ia botar de novo, 41. Ok? Tem um outro que é 2,7, alguma coisa que é o chamado número E, que a gente vê no contexto dos logaritmos, né? O logaritmo natural, tá? Então, aqui, a gente vai ter uma série de números que depois da vírgula, além de ser infinito as casas decimais, a gente não tem um período. Então, ele não é dízima periódica. Se fosse infinito, mas tivesse período, então seria uma dízima periódica simples ou composta. Mas é infinito e não se repete. São vários números que vai aparecendo um atrás do outro e não para mais. Nesse tipo de número é o que nós chamamos de números racionais. Em geral, nos racionais, nós vamos ver aparecer o raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7. A gente vai ver alguma raiz aparecer ali na brincadeira, tá? Principalmente raiz de 2 e raiz de 3. E raiz de 2 e raiz de 3 são números que aparecem constantemente no contexto aí da geometria. Tranquilo? Então, basicamente, isso daí pode fazer a próxima partezinha aí, tá? E por fim, eu mostro aí como é que fica estruturado esses números aí, tá?